Oi pessoal, tudo bem com vocês? Olha o que eu vim compartilhar com vocês hoje. A minha plantinha chamada flor de maio. Ela está aqui ó, num vaso que tem outras plantas, tem orquídea, tem pé de uva, tem pé de pimenta. Essa aqui é a flor de maio. E sabem por que o nome dela é flor de maio? Porque ela dá flor em maio. Ó, iniciou o mês de maio e ela já está soltando os botões. Olha que gracinha, gente. Quando ela abrir, eu volto a mostrar pra vocês aqui os botõezinhos abertos. Interessante que cada pontinha da folha, ela solta uma flor. Ó, essa não soltou ainda, nem essa. Tem umas aqui também que ainda não soltaram, mas cada pontinha dessa, ó, esse galho aqui, não soltou ainda que eu acho que ele é o mais novo, né? Cada pontinha dessa está saindo um botão. Ó, quantos botões tem por aqui nessa plantinha. gente, que coisa lindinha. Muito bonita essa flor. Quando ela abrir, eu volto aqui e mostro pra vocês, tá bom, gente? Olha que fofinha. Flor de maio. Bom dia, pessoal. Tudo bem com vocês? Olha como está hoje a florzinha. Gente, olha como ela abriu. Ela abriu. Que coisinha mais lindinha. Essa aqui é a flor de maio. Que bonitinha. As outras estão abrindo. Tem várias pra abrir. E essa daqui foi a primeira. Olha, pessoal. Vim compartilhar aqui o meu pé de flor de maio com as florzinhas quase todas abertas agora. Olha que gracinha que ela está. Tem algumas ainda pra abrir. A maioria já abriu. A primeira que abriu. É essa daqui de baixo. Ela já está até murchando já, ó. Foi essa a primeira, né? Então, elas estão assim. Olha que lindinhas. Muito bonitinha, gente, essa flor. E eu só tenho essa cor ainda, a rosinha. Mas assim, que tem branca, tem outras cores, né? Eu ainda quero adquirir as outras cores também, quando eu puder. Gostei bastante, né? Dessa flor. A primeira mudinha que eu arrumei. Que coisinha mais linda. E aí Obrigado.